A BF é a Associação Brasileira dos Executivos de Finanças no Futebol. Ela foi criada há mais ou menos um ano. Estamos no sexto encontro aqui no Havaí. E o principal objetivo é compartilhar as melhores práticas entre todos os clubes. E temos conseguido alguns resultados. O primeiro resultado relevante foi o desenvolvimento e agora a implementação, a ser dado no final do ano, no início do ano, o chamado Fair Play Financeiro, que é o modelo de gestão financeira para os clubes, mas há exemplos do que ocorre na Europa, que vai permitir que o futebol comece a ter um nível de profissionalização maior. No próximo ano, ano de 2019, está sendo feita uma nova avaliação das cidades contábeis, que vão entrar em vigor em 2020. Com essa aliança entre os clubes, a gente consegue trocar experiências e fazer com que exista uma padronização nesses reconhecimentos. Legenda Adriana Zanotto